Estão ficando mesmo. Não, mas quando ele vai, ela foi o nome também? Não, ela está com o dinheiro. Pô, eu conheço a família dela. O cara é legal pra caramba. Tem joelhos, tem filha, filha. As crianças são lindas. Ela é bonita. O marido dela é bonito pra mim, sabe? Marido de quem? É uma família linda pra caramba. Mas peraí, mas ela não é namorada do Freit? Não, o Freit está em cima dela. Ah, não é namorada do Freit? Não, aí começou. Aí começou. Ela começou a juntar, juntar. A gente pegou em cima dela. Agora ela cortou. Ela viu agora, a gente não vai viver. Um pedal forte. Um pedal muito forte. O segundo deserto mais perigoso aqui da América do Sul. Lá é isso. Uhuuu! Uhuuu! O medieval da Íria! Lá é isso! Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É. O Marcelino. Deixa eu tirar a foto aqui. Deixa eu tirar a foto aqui. É só aqui também. É o Marcelino. É uma homenagem a ela. A gente vai jogar a foto aqui. Olha o Marcelino. Olha o Marcelino. Olha o Marcelino. O Marcelino. O Marcelino. O Marcelino. O Marcelino. O Marcelino. Olha, olha aqui. Olha aqui. Eu vou fazer o que você está fazendo. Eu vou fazer o que você está fazendo.